A CIDADE NO BRASIL Os Contos da Noite Uma série de contos de suspense e mistério Que te deixarão na ponta da cadeira Hoje, Oculto na Névoa Parte 2 Tarde na Praia A viagem foi longa, mas Linha finalmente chegou ao seu destino, o Porto de Manila, nas Filipinas Enquanto caminhava em direção a um ponto de táxi, notou uma manchete de um jornal que estava à venda em frente a uma pequena loja O jornal possuía a data atual, 16 de agosto de 1963 E sua principal notícia dizia Mais de um mês após o incidente na praia de San José E o caso ainda permanece um mistério Deus, no que estou me metendo afinal De qualquer forma, ali está meu táxi Mais algumas horas de viagem Foram necessárias para que Linha chegasse até o hotel Cicatuna Beach Lugar onde pretendia manter a estadia enquanto permanecesse nas Filipinas Seu quarto era o que se podia esperar de um hotel praiano de três estrelas Nem muito grande Nem muito pequeno Com móveis básicos de madeira Como cama, mesa, armário, rádio e um relógio de pêndulo na parede Havia um pequeno banheiro em seu quarto Como um cômodo separado Após se acomodar Ele descansou da viagem por algumas horas Após se sentir um pouco mais descansado Ele decidiu passar um tempo na praia Antes de seguir com a pesquisa para o seu relatório Ao trocar seu sobretudo e terno Por um short e uma camisa leve Ele seguiu seu caminho Chegando lá O sol brilhava forte E o céu estava completamente limpo Leon procurou a área menos movimentada da praia Onde podia aproveitar uma leitura tranquila Após alguns minutos de caminhada Ele finalmente encontrou um bom lugar Em seguida estendeu uma toalha na areia Sentou-se e começou a ler um livro Após um tempo Sua imersão na leitura foi interrompida Por algo que chamou sua atenção Uma mulher de feição oriental passava em frente a ele Seus longos cabelos Pretos e lisos Estavam amarrados por uma fita vermelha No formato de um laço De forma que apenas uma pequena franja Permanecia livre em sua testa Ela usava um vestido preto Curto e sem mangas Além de uma calça cinza De tecido leve e colada ao corpo Em suas costas Carregava uma caixa marrom No formato de um violão Leon não sabia se a mulher atraia a sua atenção Puramente pela beleza que possuía Ou se também pela peculiaridade Já que ele nunca havia visto Uma habitante do oriente Em sua terra ocidental De qualquer forma Não demorou muito até que a mulher desaparecesse da vista de Leon Deixando-o se perguntando Se um dia Ele a veria novamente Tentando afastar este pensamento Leon voltou à sua leitura Já estava no meio da tarde Quando Leon notou Que grande parte das pessoas ao seu redor Apressavam-se para sair da praia Ao olhar atentamente na direção do mar Ele entendeu o motivo Um denso nevoeiro Vinha em sua direção Estranho Isso não deveria acontecer De forma tão repentina Em um clima como esse Parece que os rumores estavam certos Pelo menos em partes E com este pensamento Ele começou a se preparar Para deixar a praia Enquanto o nevoeiro engolia Tudo o que alcançava Quando o fenômeno climático Finalmente o envolveu Leon notou Que havia algo estranho Isso É loucura Esse definitivamente É um nevoeiro mais denso Que já tive conhecimento Em tão pouco tempo O meu campo de visão Já foi reduzido E pouco menos de um metro O que diabos O raciocínio de Leon Foi interrompido Por uma sensação desconfortável Em seu pé direito Ao olhar para baixo Atentamente Ele percebeu que algo Estava enroscado em sua perna Algo vivo Mas que merda Leon Por instinto Chutou quatro vezes A areia fina Com sua perna direita No quarto chute A criatura se desenrolou E caiu no chão De forma desajeitada Mas Leon Não estava satisfeito Antes que a criatura Conseguisse recuperar Sua postura Ele pisou nela Repetidamente E apesar da areia Abaixo de seus pés Os repetidos Impactos E arrastões Foram suficientes Para deixar o estranho Animal imóvel Ofegante Leon parou Para recuperar Seu fôlego Após um imenso susto Depois do breve descanso Ele se aproximou Da criatura Para analisar O que ele havia Acabado de enfrentar Sua forma Era totalmente diferente De tudo O que ele havia visto Até então Seu corpo Era serpentino Tão fino Quanto de uma minhoca Porém Possuía o comprimento De uma grande serpente A cabeça da criatura Não possuía Nada parecido Com olhos Ou narinas Apenas uma grande Boca circular Com presas Que se estendiam Para fora dela E se agrupavam Em um formato Afunilado O que deixava Sua cabeça Semelhante A uma broca Para Leon Pensar que aquele Ser hediondo Estava em seu corpo Há alguns momentos Atrás O fazia estremecer Após certificar-se De que a estreia Forma de vida Estava morta Exitantemente Leon decidiu Envolvê-la Em um lenço Que carregava E guardá-la Para uma futura análise Já que os dados Poderiam ser úteis Para o seu relatório Leon pensou Que o dia Não poderia ficar Mais estranho Contudo Logo se arrependeu Deste pensamento Quando os estranhos Barulhos Surgiram ao seu redor Não Não O que está acontecendo Nesse maldito lugar Leon olhava Desesperadamente Para todos os lados Tentando enxergar Qualquer coisa Ao seu redor Que desse uma pista Do que estava acontecendo Não obtendo Qualquer sucesso Não demorou muito Até ele desistir De tentar entender A situação E começar a focar Em apenas uma coisa Escapar Daquele inferno Correu o mais rápido Que pôde Sem se importar Com a direção A densidade da névoa Não permitia Sequer enxergar O sol Portanto Apenas tentou Se direcionar Para longe Dos estranhos sonhos No entanto Logo Sua corrida frenética Foi interrompida Por um obstáculo Em seu caminho Que o fez tropeçar E cair na areia Levantando-se Desajeitadamente Leon olhou Para o que havia Interrompido Sua fuga E imediatamente Se arrependeu De tê-lo feito Era uma mulher Ou o que havia Sobrado dela Seu corpo Possuía Apenas a metade Superior à cintura E o que um dia Fora seu rosto Agora não passava De um amontoado De carne Revelando inclusive Alguns pedaços Esbranquiçados Do que seriam Os ossos De seu crânio Era como se O rosto daquela mulher Houvesse sido devorado Leon estava prestes A soltar um grito De pânico Porém Em vez de sua voz Vômito Saiu de sua boca Ele precisava Sair dali Era tudo O que ele sabia Contudo Antes que ele pudesse Continuar sua corrida Desesperada Alguém surgiu Em sua frente Ou era o que ele pensava Pois Seja lá o que aquilo fosse Estava longe De ser uma pessoa A criatura Era um humanoide E possuía um cheiro Terrível de mofo Vestia roupas Rasgadas E bolorentas Manchadas Em grande parte Por algo vermelho Escuro No lugar Do que deveria ser Um braço direito Haviam três tentáculos Movimentando-se Aleatoriamente Cada um rodeado De pequenas garras E contendo o que parecia Ser uma garra maior Na extremidade Já o braço esquerdo Se assemelhava A um braço humano Exceto Que ele possuía Cortes abertos Enormes Que iam desde As juntas Dos dedos Da mão Até o ombro Da criatura Dando a sensação De que a qualquer momento Aquele braço Iria se dividir Em três membros Separados Mas nada Daquilo Se comparava Ao horror Que era a cabeça Que parecia Ter a forma humana Porém Para cada orifício Existente Fosse a boca Olhos Nariz Ou ouvidos Estes abrigavam Estranhos tentáculos Alguns com bocas circulares Dentadas nas pontas E outros Possuindo olhos A criatura Repetiu Uma única frase Sem parar Algo que Era pronunciado Debilmente Por sua única Boca humana Carol Amor Por que Foge Por que Está Fugindo Lian caiu Sentado na areia Com aquela forma Ameaçadora Em frente a ele Se aproximando Cada vez mais Ele estava Paralisado Não haveria Como fugir Daquilo Lutar Não era Uma opção Seja logo Que a criatura Fosse fazer Ele apenas Esperava Que fosse rápido Enquanto a criatura Balançava Seus tentáculos Com maior Ferocidade Aparentemente Se preparando Para dilacerar Sua vítima O nevoeiro Em volta Dos dois Começou a se dissipar Não completamente Mas sim Como se uma bolha De ar Estivesse se formando Ao redor O que aconteceu Em seguida Foi muito rápido Para a mente De Lian Acompanhar Tudo que ele Conseguiu perceber Foi uma luz Esverdeada Um barulho De corte E uma fita vermelha Balançando ao vento Continua Este conto É de autoria De Enoch Bezerra Ferreira de Souza Com as vozes De Pedro Quitete Narrador Fernando Skaff Lian Hughes Rafael 47 Mike Stewart Edição Caio Carvalho Uma produção RPG Next